Oi gente, aqui pra falar pra vocês, aqui é um monte de assistir o episódio com meus irmãos Bates Motel, quarta temporada, nono episódio, foi aquele episódio marcante, né, onde a Norma, ela briga com o Dilla, briga com o Romero, e tudo pra defender o Norma, né, porque ela não acredita, né, o quanto ele é psicopata, o quanto que ele é perturbado, né, e daí, o que que acontece, né, nessa história toda, ele acaba, digamos assim, dormindo com ela, cantando aquela musiquinha, falando que eles vão comer macadâmia e tudo mais, e daí nisso, espera ela dormir, né, e liga o gás de monóxido de carbono, e o que que acontece, né, acaba dormindo do lado dela, só que daí, o Romero vai lá, arromba a porta lá da casa e tudo mais, e na hora que vem já é tarde demais, porque a Norma só, que acabou morrendo com a intoxicação ali daquele gás venoso pra o ser humano, né, e o Norma não morreu, né, acho que a intenção dele era que os dois morressem, né, só que isto acabou não acontecendo, né, e daí é muito marcante, né, este episódio, porque daí também canta, né, peraí. Quanto a esta versão, né, de Não Very Known, Mr. Sandman, né, marcante. Inesquecível episódio, né, gente, Norma, Fred, Raimor, como sempre, arrasa a anotação, né, e adoro assistir, né, gente, isso. E aí E aí Obrigado.